Boa noite a todos. Hoje estamos aqui com mais uma live. Eu e o Dojival Mendonça vamos estar falando sobre o método quântico do Mestre Rondelaluz. O Dojival é um empresário. Já vai entrar aqui. Oi, Dojival! Que legal que você já tá entrando. Vou aceitar. E hoje o tema é bem interessante. Oi, oi, oi. Vou ajeitar aqui essa... É, tá bem? Fico um pouco fora mesmo de foco. Olá, tudo bem, Roberta? Como você está? Tudo jóia. Que bom. Dojival, levanta aí pra você não cortar a sua cabeça, que tá aparecendo na tarde. Tá, tá aparecendo na tarde. Isso, por favor. Tá no branco de cabelos e o pouco de tênis que não está aparecendo. Gente, vamos ter um assunto bem legal hoje. Vamos falar sobre como é você criar tudo a partir da essência que você é. O Dojival é um empresário, muito assim. Era super mental, né, Dojival? Como eu. E desde esse processo do Mestre, a gente vem aprendendo a trabalhar a partir da nossa essência. E ele tem aí toda uma história muito bacana pra cá, inclusive, porque o Dojival já tá há bastante tempo, né, no processo do Mestre com a gente. E aí eu queria que o Dojival, falando um pouquinho, como é pra você ter a guia de um mestre, de um maestro. Juan de la luz, aí, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vida pessoal, com o olho aí de um caminho de despertar de consciência. Como é isso pra você? Andar ao lado do Mestre Juan de la luz. Caminhar ao lado dele, né? Sim, sim. Graças, graças, Roberta, pela oportunidade. Graças, Mestre, por... Só mentindo, pedindo pro pessoal aí, compartilhar essa palavra, a cozinha do lado, quem quiser, porque o assunto hoje vai ser bem interessante. Então, assim, obrigado, Mestre, por essa oportunidade, por nos convidar dia a dia a fazer parte desse trabalho, desse processo, que muito nos expande e nos mostra uma nova forma de perceber as coisas, de uma mudança que não seja estritamente mental, que não seja o que normalmente, vamos falar assim, todos nós conhecemos, mas que muitas vezes não funciona, né? Muitas vezes a gente encontra muitas frases feitas, muitas coisas bonitas, mas uma mudança verdadeira e real na nossa forma de viver, de se relacionar, de sentir as coisas, de agir, é um pouco mais difícil, sim. Eu estou com o mestre há 15 anos, a gente se conhece há 15 anos, quando eu tive acesso ao processo e fiz a minha iniciação, né? E de lá pra cá é uma sessão de... De degraus, vamos falar assim, né? De dia a dia ir construindo uma nova forma de ser, de viver, de se relacionar com o trabalho, com as pessoas, né? Então, eu perdi um pouco a pergunta, se eu poderia repetir, por favor, Beto? É, a pergunta é essa, né? É como você, é pra você ter essa guia do mestre Ronaluz na sua vida. Ah, tá. Então, vamos lá. Normalmente, o nosso ego gera muita interferência de aceitar ter uma guia, uma guiança, né? Eu percebo hoje, muita gente se aproxima, muitas pessoas se aproximam do mestre, ou da gente, ou do nosso grupo, e ficam um pouco assim com essa coisa da gente chamar o mestre de mestre, ou quanto essa falta de visão de que não há nenhum problema pedir ajuda, vamos falar assim, né? E a gente acaba no dia a dia, que já vinha pedindo, quando escolhe ler, quando escolhe assistir alguns tutoriais, ou quando resolve estudar sobre alguma coisa, quer dizer, o tempo inteiro a gente procura conhecimento, ou procura ajuda. E eu venho de uma busca muito grande, antes de chegar até o mestre, eu já sempre... Procurei, né, essa busca do autoconhecimento, de saber o que existe mais em nós, fora o que a gente já tem o costume de acessar, vamos falar assim, fora o que a gente já conhece, né? E sou muito feliz com isso, porque o mestre, de forma muito amorosa, muito diferente do que eu havia conhecido até então, lida com essa ferramenta, e a gente vai descobrindo, dia a dia, novas formas, novos caminhos, com certeza muito mais simples do que a gente já conhece, mas volto a essa questão do ego, da dificuldade de aceitar, às vezes, uma guia, uma direção, onde a gente, às vezes, ainda, vamos falar, dificulta um pouco mais o nosso próprio aprendizado, o nosso próprio caminho, né? Então, digamos assim, poderia ser mais fácil, mais simples. Com certeza, com certeza, porque muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas acreditam, Existe uma crença de que, se você tem um mestre, você teria que se permitir, teria que se deixar levar o ser dirigido, né? Entre aspas, ou depender para isso. Sim. E, na verdade, o mestre nos ensina que a resposta, Mestre, que delícia que você está participando, que a resposta, na verdade, está dentro de nós, então, não é uma dependência, ele não nos convida a ter uma, muito pelo contrário, nos formos ser dependentes das nossas emoções, das nossas reações, ele nos guia para estarmos sempre alinhados à nossa própria presença. Para mim, pelo menos, é assim. Como é que você sente isso? Porque eu vejo que você utiliza sempre a guia do mestre em vários setores da sua vida, tanto no âmbito profissional, como na vida pessoal. Então, como é que você tem também essa guia para você nesses setores que a gente acaba unificando no momento que você começa esse processo com o mestre? Você começa a não separar mais essas... Primeiro é legal você, a gente tocar um pouco nesse ponto da aparente visão de dependência ou de... Como as pessoas possam pensar, assim, de uma certa... Dependência mesmo, né? Estou tentando encontrar outra palavra e não está vindo, mas assim... E, na verdade, é totalmente o contrário, né? Eu vejo como um privilégio, uma benção, um presente que tem a ver com essa busca interna de cada um de nós, também com o que cada um pode descobrir enquanto ser de luz que é e com a essência. Na prática, para mim, é uma expansão, né? Eu vejo como uma expansão, porque, assim, o mestre não nos aponta uma direção externa como uma consulta que a gente faça num Google ou num livro. Você deve ir por aqui ou por ali. O mestre, na verdade, nos aponta por onde a gente deveria ir em nós e quem somos nós e por que escolhemos fazer algo. Então, assim, isso vai diferenciando o mental do essencial, o mental do que somos, o mental do que é amor. E, na verdade, quando eu falo mental, a gente está representando, essa palavra está representando toda uma... toda uma estrutura que trazemos que o que eu estou falando aqui não tem nada a ver com certo ou errado, não é isso, mas é com tudo que trazemos que tínhamos aprendido até aqui, como fazer as coisas de uma determinada forma, quais são os valores, quais são alguns conceitos ali muito impregnados em nossas células e nosso DNA, crenças de acreditar que, assim, eu só posso fazer um trabalho de determinada forma, eu só sou bom se eu fizer daquela forma ou daquela outra. Então, na verdade, quando eu estou falando a palavra mental, está representando aí toda essa estrutura que a gente traz no DNA, que a gente traz nas células e que foi o que a gente aprendeu até aqui. Está ótimo? Tudo bem? Não tem julgamento. Mas aí, de repente, uma pessoa começa a me falar do coração, de coisas que há em mim, começa a falar dos dons, sabe? Nos mostra como resolver tudo desde esse amor que somos, como resolver tudo de forma mais leve e da forma como ele mostra, para mim, através da frequência que ele nos coloca, para mim é muito claro que é muito simples, que é o óbvio, que é para isso que estamos aqui, para viver de forma mais leve. O que ocorre é que no dia a dia nós temos a nossa personalidade, o nosso ego, esse próprio mental que eu falei antes, que está representado por esse conjunto de estruturas, que tem um externo que o tempo todo está nos convidando a realizar as coisas, vamos falar assim, da velha forma. E aí é onde é muito importante a guia dele, a guiança dia a dia, o contato, a aproximação, a frequência, a energia, como cada um queira chamar. Mas não se perder dessa conexão que ele representa, que é nos recordar que não precisa ser de forma pesada, não precisa ser com brigas, não precisa ser reagindo, não precisa ser com tanta preocupação, com tanto peso, que a gente pode identificar em nós quais são nossos dons. E isso ocorre de forma, na minha concepção, muito simples simples no dia a dia. Quando realizamos coisas no trabalho que nos sentimos tão bem, às vezes coisas tão pequenas, mas ou algo que foi dito, ou algo que foi feito, ou algo que executamos com mais facilidade, que nos dá uma expansão, uma alegria no coração. Então nós vamos identificando ali que é muito mais expansivo e gera uma energia muito mais, vamos falar assim, que tem um alcance muito maior quando nós executamos as coisas desde aí, desde o que somos, e não desde que a televisão mostrou que eu teria que ser, qual é o modelo que eu teria que seguir, e que claro, não estou culpando o externo, nós vamos pegando tudo isso pelo caminho e criando imagens, criando modelos, e não, eu tenho que ser assim porque o outro é, ou porque o outro ser humano vive melhor assim, ou faz isso, ou faz aquilo, ou a outra empresa tem essas escolhas, eu também preciso ir por aí, porque estamos se dando bem. Então eu acho que tudo isso que a gente vai pegando aí vai dando um peso muito grande, vai dando uma dificuldade, porque muitas vezes não é a nossa essência, não condiz com a nossa, com os nossos dons, com a nossa luz, com essa essência tão divina que a gente recebe, é um presente que recebe, é assim que chega na Terra, então, sabe, só, teria tantas coisas para falar desse trabalho com o mestre, mas já que a sua pergunta foi com relação a isso, eu acho que só em ficar nesse item aí já dá um bom... Dá um bom termo. só esse item, assim, como é claro que o mestre nos expande em milhares de situações, de temas, de assuntos, passamos a acessar nosso próprio corpo, informações, mas somente eu estou vivendo muito esses dias nas imersões, essa coisa da essência mesmo, sabe, e o quanto mesmo tudo estando escrito ali, tantas informações que recebemos, tantas, ao longo desse tempo com o mestre, eu devo ter mais de oito, dez, doze mil imersões escritas, talvez. Que legal. E tem tanta informação aí e eu vejo, tipo, hoje, tenho exemplos claros de que eu duvidei, de que eu continuei fazendo da maneira que era antes, de que, na próxima, eu me preocupei com uma coisa que hoje está muito claro, que era assim, era uma vontade muito grande do ego de querer as coisas no meu tempo, na hora e lugar, e com isso nós vamos desconsiderando todo o preparo que Deus, que o universo, que está tudo pronto aí para a gente desfrutar e aprender. Em vez disso, a gente quer mudar todo o cenário para que ele seja um cenário no qual eu desejo. E isso é muito pesado para cada um de nós. Eu posso falar por mim, para mim é muito pesado, mas assim, eu tenho conversas com muitas outras pessoas sobre isso, eu acho que isso é pesado para o ser humano. Legal. Nossa. Divaldo, também, para que a gente possa tratar, você falou nessa questão de estarmos mais conectados com a nossa experiência, estarmos fazendo mais e criando mais a própria experiência que somos, nós precisamos trabalhar essa frequência e sair desse campo mental e entrar nessa frequência de luz e amor que somos. e o mestre nos presenteia dia a dia através dessa metodologia com essa ferramenta da imersão com os VIPs que ele nos presenteia também. E como é que é para você, sendo empresário cheio de coisas, tem uma fábrica que você tem mil tarefas diárias aí, reunião e coisas que você tem que lidar e que eu lembro que eu falava assim, nossa, hoje eu estou puto, não tinha como você se conectar e aí, como é que faz para priorizar o que eu tenho para que essas conexões com o mestre aconteçam e você possa ainda, além do que você está fazendo dia, é se dedicar a escrever mil imersões, cada imersão tem às vezes 20, 30 linhas, eu sei que é mais ou menos isso, porque eu também tenho e faço, mas assim, o momento que a gente está ali conectado, recebendo aquela informação que é tão maravilhoso e nos enche de amor e dessa paz de tudo como é que é isso para você? Eu percebo que para algumas pessoas quando estão iniciando o processo olham isso como um pouco assim, assustador, eu estou fazendo algo que agora eu não posso atender ou estou numa frequência que é super com o tempo, sabe, super preocupado com tantas coisas, como assim, tal. na verdade para mim ela foi muito natural porque eu demorei sim um tempo a integrar essas coisas, assim que eu conheci o mestre eu não integrei rapidamente o que fazer com essa conexão ou como identificar essa conexão em mim ou, sabe, assim, não integrei de imediato, mas a partir do momento que eu integrei ficou muito claro que essas conexões diárias vamos falar assim, o antídoto é a cura para o que a gente estava conversando aqui antes que é o nosso imediatismo e fazer tudo do nosso jeito porque a medida que eu estou mais envolvido na pressa na perfeição ou nessa roda do tempo de achar que não tem tempo de que não vai dar tempo dos compromissos a medida que eu estou mais envolvido ali eu estou me distanciando mais de identificar essa essência que eu falava antes então a medida que eu paro que eu respiro pelo menos que eu escute a imersão do mestre mesmo que eu não tenha tempo de escrever mas a medida que eu paro é daí é como se toda aquela confusão de coisas do que chamamos de correria de achar que não tem tempo para nada é como se dissolve e me chega muito claramente o que é mais importante fazer naquele momento então acaba que o tempo ele ele rende mais para mim às vezes eu falo com o mestre que faz muito tempo que eu não tenho aquela impressão de que o dia deveria ter mais horas por exemplo eu acho que as horas do dia as horas do dia estão perfeitas eu não acho que assim ah o dia não deu para isso não deu para aquilo quando isso acontece comigo que ainda acontece hoje é comum acontecer é porque eu não estou colocando em prática tudo isso de informação que a gente recebe toda essa guia do mestre toda essa informação que eu tenho escrita tudo muita coisa que eu tenho integrado mas que eu não estou colocando em prática ainda dia a dia porque se estou não é para ter essa sensação porque é muito simples de identificar normalmente você tem alguma coisa de alguma coisa que aconteceu no dia a dia e você é isso que eu vou falar um pouco agora que não chega a ser um exemplo específico de uma coisa mas acontece com muita frequência para mim que é assim quando eu estou com a impressão de que o tempo não está dando tem muita coisa para fazer para mim o dia termina com aquela sensação de que eu não consegui fazer nada por quê? porque eu fiquei dividido eu fiquei entre dez coisas e não fiz nenhuma bem eu não fiz nenhuma com a minha atenção ou dentro da minha cobrança não sei mas assim não fica não fico bem no momento que eu não estou com essa sensação e sim eu estou inteiro integrado no que eu estou fazendo fazendo agora então eu estou no presente e se eu estou no presente eu já tive assim diversas provas diversas constatações no dia a dia que é aí onde o milagre acontece é aí onde está tudo é aí onde eu vejo o que o que antes era um problema eu vejo como um aprendizado uma solução é aí onde eu estou 100% no presente e aí esteja um ou duas mas é como se aquilo que foi realizado abre portas para outras coisas ou seja expande mais e aí eu comecei a ver outras coisas que antes não via ao passo que o contrário disso é quando eu estou nessa vamos lá chamada correria que não dá tempo para nada eu não estou no presente então como que eu não estou no presente como que eu vou ver o que está acontecendo ali energeticamente frequência vibração principalmente em mim porque tem que ser em nós é a partir de nós que tudo acontece que é outra é um grande uma grande quebra aí que a gente tem que fazer com tudo que aprendeu antes como se o externo a gente vem de uma cobrança muito grande do externo um consumo muito grande de cobrar do externo e é óbvio que tem coisas na vida por estruturas por sistemas que realmente o externo precisa fazer sua parte mas eu falo de uma coisa mais profunda eu falo de um contentamento de uma forma de ver a vida de uma forma de sentir porque não vai mudar a minha vida eu não vou ter mais anos de vida eu não vou viver melhor pelo simples fato de reclamar do outro ou de achar que o outro não faz ou deixou de fazer o que é bom o que é ruim ao contrário a medida quando eu estou num dia que eu estou julgando muito as pessoas rapidamente me cai a ficha de que eu não estou em mim porque isso não é amor isso não é presença isso não resolve nada sabe verdade então responderam a tua pergunta de forma mais direta e resumida como foi encontrar o tempo para participar dia a dia dessas dessas chamadas dessas emissões assim houve um tempo que se o mestre chamasse dez vezes eu acho que eu precisava de vinte porque assim eu vivia tão acelerado e e hoje eu percebo a a beleza desse tempo porque assim muitas vezes o nosso ego ele esconde tão bem a nossa personalidade esconde tão bem assim esses esses é o que eu posso dizer essa esse sistema que está aí em nós de que tem que fazer daquela forma que você não vê mas às vezes eu olho hoje muitas ações que eu tinha do passado que me fazia estar mais acelerado que fazia ter mais coisas para fazer na verdade era uma grande falta de confiança em mim mesmo uma grande necessidade de provar que que tinha que ser através de mim para fazer algo ou que e que na maioria das vezes era algo que destruía outras construções que foram criadas numa energia de amor numa energia de criatividade desde os meus dons desde a minha essência então assim às vezes mais coisas por fazer mas em algumas delas eu estava destruindo outras que havia sido feita desde um lugar mais sagrado vamos falar assim então as conexões foram me fazendo assim identificar isso e claro identificar também o que havia por mudar em mim e tem hora que isso não é não é fácil porque porque a personalidade vai mudar para que a gente convença até o mestre de que ele está errado a gente vai querer encontrar uma forma vai querer pode preparar que vai querer mas é muito bom a gente ter consciência de que não existe uma perfeição não existe uma cobrança voltando a questão do método a questão da forma muito amorosa e saber como que o mestre conduz esse processo uma das coisas que mais me fascina é eu tenho provas de que hoje eu tenho provas de que eu sou convencido de que realmente o mestre lida com todos nós sabe o que devemos fazer sabe por onde deveríamos caminhar mas com muita paciência espera nós fazermos nossas escolhas com muito amor vai lá e mostra de novo e olha por isso por isso então assim ou seja ele sabe que mentalmente não vai resolver sabe senão a gente lia os melhores livros assistia os melhores filmes documentários estávamos prontos mas óbvio tem muita informação por aí que ajuda é muito bom se cercar de uma de uma informação que seja desde o coração mas o trabalho é em nós mesmos e assim a forma como o mestre lida com tudo isso às vezes eu escuto um corte de cinco anos atrás quatro anos atrás e outro dia eu escutei um que eu fiz em Arujá São Paulo com volta de uns quatro anos atrás e eu dei risada uma hora inteira porque eu falava como pode ele ter tanta paciência de escutar isso e são coisas que hoje eu vejo assim quanto era pra ele ali óbvio e pra mim não era eu não enxergava e assim a forma como ele lida com essa paciência com esse amor com cada um de nós eu acho realmente uma coisa divina sabe no qual eu nunca vi um ser humano um ser humano como o Solerson capas que a nossa personalidade vai colocando né e que a gente não vê mesmo né a gente é tanta inconsciência que é difícil a gente chegar nesse lugar assim só trabalhando muito profundo mesmo dia a dia na nossa essência e subindo na luz mesmo uma e outra vez elevando a frequência elevando a frequência e cada vez que o mestre nos convida a esse a esse estado desde a nossa mente é é complexo mas o nosso coração pra mim eu sinto na hora assim o coração agradece então fala uau né todo esse bálsamo aqui pra poder reorganizar e me alinhar sim com certeza é muito claro é muito claro quando a gente tá nessa frequência de amor fica muito claro é os caminhos que a gente não quer mais vamos falar assim não quer mais ir por aqueles caminhos pode acontecer de ir claro mas as vezes por desconexão de nós mesmos por uma falta de estar no presente como eu falei e qual que é pra você do que a importância de você ter integrado que a empresa ela é na verdade uma extensão da sua própria energia como é que você foi integrando isso do John né como que você viu isso também na tua empresa assim a ressonância dessa eu creio que iniciou quando quando eu tomei consciência das atitudes minhas que vamos falar assim que não servem as atitudes que eu não quero mais pra mim seja na empresa seja no dia a dia seja comigo mesmo eu creio que não só a empresa mas eu acho que tudo que geramos é uma extensão dessa dessa nossa energia né poderia ser ainda mais simples e mais fácil se a gente se manter atento ao que a gente gera tanto de pensamento de palavras de ações de julgamento de desconfiança de a mente é muito muito louca nesse sentido porque assim a gente traz tanta memória aí que às vezes você vê uma imagem ou atitude de uma pessoa e você já gera todo um cenário uma desconfiança ou um julgamento e bem bem no início quando eu trabalhei assim muito forte essa questão do meu que na verdade a empresa foi assim como uma escola porque como eu falei no início como o mestre sempre fala eu trabalho em nós mesmo mas como eu tinha aqui mais relacionamentos mais contatos e aí uma muita coisa por aprender e por curar em mim não por acaso estou aqui então assim foi ficando mais nítido então as informações vinham e eu acreditava nas informações acredit sentia que era o melhor deveria agir de outra forma confiava em tudo isso mas no dia a dia eu não tinha força para sair mudando para sair agindo de forma diferente então era como se fosse ali um eu tenho 100% de arquivos que foram gerados e estão em mim desde um conceito e aí vai chegando outros novos e eu tenho que ir substituindo vamos falar assim então tinha dias que eu chegava e era como se assim essa informação que eu sentia que eu recebia que eu via que era a minha essência que era o que estava em mim que era mas eu não conseguia agir assim então houveram aí várias fases algumas muito difíceis nesse sentido porque eu identificava que tinha que existir uma mudança mas a personalidade não permitia e aí desde eu até desde a mente já sabia não posso mais agir assim no outro dia estava agindo assim é um vício nós temos esses vícios aí e que nos dominam nos colocam nessa automatização das ações do pensamento de julgamento essa eu acredito que foi uma das fases assim mais importantes para mim no processo foi quando eu comecei a me aproximar muito do mestre a energia dele nos nos revela muita coisa que há em nós claro e daí eu fui vendo tudo isso e não conseguia agir mas claro também porque tinha uma cobrança aí que era como se eu quisesse pegar toda a informação e outro dia está aqui diferente e tal e não é assim é um processo dia a dia um pouco então é como se esse 100% que estava aí de informação antiga vai dando espaço vira 99 você vira 98 e vai e você vai daqui a pouco você vê que já está agindo de forma diferente já não se preocupa com as mesmas coisas ou mesmo não na mesma intensidade já não tipo assim tipo de desapontamento que antes me tomava aí três dias de estresse ou reagindo discutindo com as pessoas eu fui vendo depois que assim aquilo ainda me incomodava mas já só me incomodava três horas duas horas então assim vai até aí hoje eu vejo que esses mesmos encontros já não existem mais existem outros claro então assim é muito legal porque você vai vendo esse essa reconstrução em nós mesmos eu acho que é um nome mais tranquilo que eu consigo usar agora assim que possa representar mais resumido porque que eu vou tirando ali umas umas crenças umas memórias que estavam ali que me fariam a Val Val é o Val eu estou testemunha da evolução do Dival como pessoa ter um anos eu não sabia que ela estava aí obrigado eu não tinha olhado aqui o pessoal obrigado então assim é de fato uma reconstrução você vai tirando alguns arquivos e colocando outros não se trata de ser melhor de ser pior não que a gente seja melhor que ninguém são escolhas e eu estou muito feliz com essa que eu fiz e muito feliz com a presença do mestre na minha caminhada e nessa vida porque tem tornado as coisas mais mais leves bem mais leves que bacana do Dival tem uma outra questão também que é a questão do amor próprio como é para você aprender a amar mesmo para você também poder se relacionar com o outro a partir dessa energia de amor que você é como é para você isso a questão do amor próprio e a questão dos relacionamentos vamos falar relacionamento de amor casal homem-mulher ou casal tal ou mesmo relacionamento para mim com outras pessoas de trabalho ou amizade é que volta a questão do mental de tudo que a gente trouxe nós aprendemos que vamos fazer o outro feliz então assim tem aí um bando de expectativa a gente não foi ensinado que busca relacionamento às vezes por muita carência por muita dor se aproxima de algumas pessoas por estar numa frequência uma determinada frequência e essa frequência às vezes pode não ser tão elevada assim então precisamos estar mais atentos novamente assim não tem uma fórmula não tem julgamento é o que nós viemos aqui fazer eu acho que os relacionamentos são a eu acho assim eu acho tipo a melhor escola o melhor presente sabe que tudo de bom que a gente realmente recebe aqui além de outros bens claro como a própria vida a saúde e tal mas assim eu acho que o relacionamento nesse sentido que a gente está falando se formos cada dia mais verdadeiro e quiser realmente assim aprender com isso é é um prato cheio sabe é um relacionamento porque assim nos ensina quanta expectativa nós temos com as pessoas e nos relacionamentos nos relacionamos quase que o tempo inteiro assim então assim a gente cria uma expectativa imaginamos algo no outro e muitas vezes baseado nas nossas necessidades seja seja como colega de trabalho ou seja como relacionamento de casal então assim isso vai ficando aí escondido em nós e à medida que essas essas pessoas não vão não vão nos atendendo e não vão nos suprindo essa expectativa que alimentamos né é é como se fosse destruindo aí algumas coisas em nós quando não reagimos não somos é quando não somos duros né com o outro e consigo mesmo eu tem uma coisa que o mestre fala muito e assim insiste muito pra gente cuidar de nós mesmos amar primeiramente a nós mesmos entregar o melhor a nós mesmos pra em seguida realmente entregar o melhor ao outro e eu observo o quanto o mestre é repetitivo nisso o quanto a gente tem informação e atitudes no dia a dia exemplos que são verdadeiros milagres de que tudo ocorre à medida que a gente realmente está nos amando mais numa frequência mais elevada vai atrair experiências também em frequências mais elevadas e mesmo assim o quanto é difícil a gente alimentar esse amor por nós mesmos primeiramente antes de ter a pretensão de achar que eu vou ser o melhor pro outro é verdade fica bem engraçado e vai me vindo na cabeça assim os exemplos que eu passo e passei e tal e isso isso é isso é divino assim pra mim isso é maravilhoso é o que porque vai mudando tudo a forma como eu me relaciono com o garçom que me atende com a moça que me atende pra fazer o check-in lá no aeroporto como eu me relaciono com meus filhos porque em todos esses relacionamentos tem expectativa e por isso que a gente se decepciona porque a gente espera uma coisa e às vezes aquela coisa não vem então assim eu teria assim muitos exemplos pra dar sobre isso porque convivendo assim com o mestre a gente olha esse nível em que ele vamos falar assim transita pela terra o nível que ele vive ele não tem expectativa com a gente né não nem com outras coisas externas eu ia falar assim de um atendimento ou de uma comida ou de uma bebida ele sempre está ali e nos ensina assim a celebrar agradecer tudo e realmente desfrutar e quando aquelas coisas não vem como a gente espera eu olho assim nele e vejo assim a alegria está a mesma sabe o semblante está o mesmo não ficou ali emburrado com raiva quando a gente fica decepcionado falando mal então assim eu nunca vi o mestre falar mal de uma comida de uma bebida de um atendimento e assim e eu já passei por experiências assim junto fisicamente junto com ele em alguns lugares que eu falo putz agora o mestre vai perder mas não é porque na verdade eu fui aprendendo que assim a gente não está fazendo isso pelo outro está fazendo isso por nós mesmos porque de nada vai adiantar eu por qualquer coisa ficar externando a minha indignação com o externo com o outro com algo que não saiu como eu esperava sendo que eu nem sei o que é melhor para mim exatamente então assim eu fui vendo quanta pretensão a gente tem quanta sabe quanta ilusão quanta expectativa nem sei o que é melhor para mim mesmo e é verdade quantas vezes foi muito para nós está tudo pronto para a gente recentemente eu vou dar um exemplo recente ele lá na Costa Rica nesse último retiro estava tudo pronto para um passeio lá para visitar umas cachoeiras chegou lá houve uma chuva e o passeio não aconteceu e aí assim até comentei isso com o mestre foi muito rápido mas veio na mente tipo assim aquela frustração putz não vai rolar a cachoeira mas aí três minutos depois a gente já estava em outro lugar muito bonito compartilhando com pessoas legais já fazendo imersões e eu falo como e eu pensei na hora isso como que eu vou saber se realmente o melhor para mim era ir nessa cachoeira vai que não é bom eu nem ia ficar bom lá então assim por uma questão de e era por uma questão séria porque teve muitas chuvas enfim não dava para ter acesso o negócio era o negócio era mais profundo era para a natureza e mesmo assim eu percebi algumas pessoas ali assim já chateadas e tal como assim eu não vou ficar chateada e aí eu vou vendo assim será que eu sabia o que era melhor para mim estar lá ou estar aqui agora num outro lugar tranquilo e assim compartilhando com o mestre com todo mundo e rindo e se divertindo e conhecendo outros lugares então assim no dia a dia é muito comum isso sabe nós vamos permitindo com que essa essa ideia de que a gente sabe tudo sabe o que é melhor que a gente sabe qual o melhor resultado tome conta de nós e faça a gente ser até de certa forma de forma grosso com as pessoas ríspido e acima de tudo fazendo mal a nós mesmos é porque na verdade a gente não está fazendo para o outro isso como é sempre nos ensina o que você faz o que você faz o que você está dando para você mesmo porque é essa energia que vai voltar para você multiplicada ele sempre fala essa energia e a gente não tem ideia do que isso que é tão simples significa e volta mesmo porque a gente fica mal é uma é forte né eu não sei eu não sei se a gente pode vamos falar um pouquinho sobre isso mas assim é muito profundo teria que ter bastante tempo aí que é essa questão eu não sei se é porque antes a gente não tinha consciência ou eu creio que através de um trabalho como esse a gente vai percebendo as energias e a força delas mais constantemente vamos falar assim que antes quando eu escutava essa coisa de ah o que você faz volta para você mesmo e tal a gente acreditava e tal porque tinha aí essa frase mas vou ser sincero eu não sentia eu não não participava aí hoje é muito louco isso porque assim qualquer coisa que a gente que eu faço hoje que não que não é coerente com essa informação que não é coerente com o que eu sou é incrível como realmente isso que fala volta e volta muito rápido e assim e é muito ruim é muito ruim basta principalmente se eu chegar a ter uma atitude ou falar algo que não é verdade que não é real e eu já tenho paciência que não é rapidamente ou eu tenho uma vamos falar uma experiência que é uma prova ali que já me coloca no lugar rapidamente ou mesmo que não tenha eu fico um pouco mal comigo mesmo vamos falar assim eu fico como se fosse buscando regerar aquela energia que não está legal e fica pesado sabe porque é como porque aí é bem é bem profundo porque aí você não está tentando convencer os outros não é uma questão de estratégia é uma questão de você de você com você mesmo então não há que enganar vamos falar então é você com você mesmo isso tem voltado muito rápido e aí eu creio que é graças a esse trabalho que vai expandindo a nossa consciência e também a sensibilidade com relação a essa proporção tudo isso e tal a consciência mesmo é esse é um tema que assim é muito muito legal de aprofundar que bacana do Givaldo obrigada nossa já estamos aqui que quase já estamos dando tempo mas é muito muito especial esse seu depoimento que você traz pra gente aí sobre esse trabalho que você está fazendo com o mestre há muito tempo já tivemos até um testemunho aqui da Val dizendo que verdadeiramente houve uma grande mudança quando a gente muda tudo muda tudo muda sim tudo muda que bacana em verdade pra mim é um prazer muito grande assim é eu me sinto muito bem falando desse trabalho falando da luz falando de como o mestre conduz esse trabalho seja em qualquer lugar do mundo em qualquer lugar que a gente vai ou mesmo com algumas dificuldades com a língua mas assim eu não não deixo de expressar e de e de falar algumas coisas porque é por ser assim uma simples verdade e por eu ter uma grande eu gostaria assim que que muita gente muita muita gente que todas as pessoas tivessem acesso ao que eu tive e ao que eu tenho que é esse acesso que é o acesso a mim mesmo né o mestre coloca a gente numa numa frequência que você é lógico vai às vezes em outras em outras esferas mas principalmente vai na gente mesmo nesse amor que tá na gente nessa incondicionalidade que pra mim antes também era outra coisa impossível de assimilar quando se falava desse tal desse amor incondicional eu eu era bem descrente que volta a falar das crenças do mental e tudo a gente tem essa coisa aí dessa incondicionalidade do amor da mãe de tudo e a gente tem essa crença de que o amor das relações já é um amor mais tipo mais possessivo já mais então isso tudo se desfaz quando você vê que que na verdade a incondicionalidade ela também não é um favor que eu tô fazendo para o outro é pra mim porque se o amor que eu tenho por você o pelo processo pelas coisas que eu faço do meu trabalho se eu não dependo se eu não dependo de um reconhecimento de um retorno dele ou de alguém ou de alguma pessoa na verdade eu estou exercendo esse amor de forma livre estou me libertando eu estou livre eu não estou dependente de alguém chegar e me agradecer porque eu amo o que eu faço ou porque eu amo uma pessoa sabe no dia a dia e através da frequência que o mestre nos coloca claro isso é uma coisa assim tão óbvia tão e a gente experimenta de forma na prática tão tranquilo que assim não faria o menor sentido a gente querer controlar as pessoas querer controlar a parceira ou o parceiro querer controlar a vida do outro mas tem algo aí mais forte que de vez em quando faz a gente voltar aí e querer ter esse ter esse poder vamos falar assim que não temos que é de controlar as pessoas coisas lugares situações como diz o mestre aquele que quer controlar se tornar sim se controlar pelo menos a gente mesmo já seria um prato bem cheio um negócio bem completo se a gente se controlasse e se também não consegue né se ficar mais tempo nessa energia de amor que a gente sabe que é real não porque eu queira ser assim ou parecer bonitinho ou agradar não mas por ser coerente por ser eu e ser firme quando precisa ser firme e ser sabe ser mais claro quando precisa ser mais claro recuar quando precisa recuar mas acima de tudo ser real um amor que somos porque todos somos sabe assim é da forma não estou falando de mim é claro que a maioria do tempo estou falando de mim porque eu estou dando meu depoimento então é importante que eu fale do meu dia a dia das minhas mudanças e mas somos todos luz então tem uma chama aí em cada um e a gente precisa e esse é o trabalho do mestre de forma incansável sair por esse mundo inteiro sabe procurando que as pessoas tenham interesse nelas mesmas somente é muito pouco sim com muita paciência já vi muitas pessoas julgarem o mestre falar muitas coisas assim e ele não muda sabe e é incrível e pode ser as pessoas sabe diferentes níveis ele está lá com sabe com a mesma proposta de amor de que tudo está em nós está com a mesma com a mesma fidelidade vamos falar assim de coerência a missão dele né a missão dele que lhe obrigado obrigado mesmo obrigado aí por eu te agradeço mais uma vez assim fazia tempo que a gente não estava juntos assim dessa forma aqui é um prazer sou muito grato porque você já estava esquecendo esse detalhe você que apresentou o mestre acho que 15 anos atrás a Roberta nos apresentou o mestre a minha a Lucy e não só nos apresentou como também nos ajudou a compreender porque volto a dizer muitas vezes é difícil compreender uma guia compreender acreditar principalmente em nós mesmos porque quando eu não acredito no mestre na verdade também isso aí está muito claro para mim quando eu não estou acreditando nele é porque eu não estou acreditando em mim está tudo muito claro está tudo muito mas como ser humano e como tudo que tem recorrente no dia a dia tudo que está preparado para a gente sair desse lugar a gente sai muito rapidamente mas o mestre com muito amor está ali sempre chamando de novo está sempre nos convidando a voltar para ser o que nós somos é isso mesmo eu te agradeço porque você foi uma pessoa que nos trouxe o mestre e trouxe literalmente até franca na época em 2009 então por toda essa gratidão e a gente faz isso também a gente acaba assim não é de forma pré-meditada mas acaba acontecendo porque através dos retiros das viagens a gente acaba também levando o mestre a outras pessoas exatamente isso me gratifica muito porque é como se eu estivesse sendo coerente com o que a Roberta fez comigo por exemplo então obrigado você por ter aberto a opção e estar nesse processo de despertar enquanto somos um cada um a mais que está indo vibrar da essência que é mais luz para o planeta para esse mundo tão denso a gente traz mais amor a gente vibra também junto nessa unidade obrigada sempre estou estarei vou estar aqui à disposição qualquer hora me chama muito obrigada a todos obrigada a todos que participam aqui com a gente uma boa noite boa noite